Bom dia, meus amigos! Tudo bem? Bom dia não, boa tarde, desculpa aí! Estou apavorando, estou achando que já é bom dia, mas não, boa tarde. Vamos falar da palavra do Senhor? Vamos inscrever aqui nesse... Inscreva aí, tá na letrinha vermelha, vai lá, clica, inscrevendo, vai aparecer o sininho, toca no sininho, depois deixa aquele joinha aí pra mim, que eu quero deixar uma palavra do Senhor Jesus hoje aqui pra todos que estão me acompanhando, que estão aí no canal, esses 79 inscritos, tá? Que eu preciso de aumentar a quantidade de inscritos no canal, é... Preciso, porque senão não vou poder continuar falando sobre o amor de Deus aqui pra vocês. Gente, eu queria deixar um beijo, um abraço muito grande hoje pra todo vovô e vovó igual eu. Que já é avô, que já é avó, que hoje é o dia deles. Amém? Não esqueça não, liga pra ela, se você não está perto, se você está longe, liga, manda aquele beijo, aquele abraço gostoso, que é como se estivesse perto, ela vai ficar muito feliz, ele vai ficar muito feliz. Aqueles que têm, aproveita, curte, que o momento é agora. Amém? Eu sou Carmélia Nunes e esse canal é Oração Sem Cessar. Amém? Eu vou deixar aqui uma... A palavra do Senhor Jesus Cristo, como eu faço todos os dias, tá? Não deu pra mim entrar de manhã, porque eu tive que sair, eu estou numa correria aí atrás de pedreira, esses negócios de trabalho, então... Não dá pra mim entrar no ar, aqui pra falar. Amém? Aqui diz. Vou começar assim. A igreja é um lugar de valorização do ser humano? O que você acha? A igreja é o lugar de valorização do ser humano? Hein? Se existe um lugar onde a pessoa costuma sentir-se valorizada, é na igreja, tá? Aqui está dizendo. É na igreja. E isso ocorre, pelo menos, dois motivos. Um, porque ali ela entende que Deus a ama. Glória a Deus e aleluia. E pagou um alto preço pra resgatá-la. Luz, porque é conscientizada que ele adotou como filho e filha. Agora, eles fazem parte da família de Deus. Que maravilha! Aleluia! Glória a Deus, Senhor Jesus! Sendo um importante membro do corpo celestial como dons para edificar esse corpo espírito e atrair outras pessoas para Cristo. Que tem que atrair mais, tem que buscar mais pessoas, mais almas para Cristo, tá? É, quanto mais melhor. Deus nos agradece. Ah, a mão vai ficar na frente. Desculpa aí. Deus nos agradece. E Deus, como Ele trabalha na vida de uma pessoa, hein? Que vai regularmente à igreja no sentido de suprir a necessidade, a autoestima dela. Deus trabalha maravilhosamente, tá? A pessoa passa apertos, pressão em seu dia a dia, sofre derrotas, enfrenta enfermidades. Dia mal e fica para baixo. Quando não consegue resolver coisas difíceis, ela chega na igreja desanimada, triste, chateada, querendo entregar os pontos. Acontece. Acontece muito. Já aconteceu comigo. E acontece todos os dias. Ai, irmãos. Então, o que é que nós devemos fazer quando isso acontece? Então, Deus fala com ela diretamente, por intermédio do Espírito Santo. Ei, eu te amo, estou contigo, eu te ajudo, errogo, renovo. E renovo, levanta a cabeça, tem bom ânimo, vai em frente. Eu darei a vitória de que você precisa. Crê em mim, o Senhor pode usar um louvor. Pode. Aqui, é isso. Tá? O Senhor pode usar vários louvores. Tá bom? Esse aqui. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Amém? Sou cantora não, hein? Pois é. Ou a palavra anunciada por um pregador com amor eterno. Te amei tanto com amável dignidade. Te atraí, ainda te edificarei. E serás edificada. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. E plantadores plantarão e comerão dos frutos. Jeremias 31, 3, versículo 5. Santo continua ressoando e a pessoa recobra o bom ânimo. Glória a Deus e aleluia. E prossegue em sua caminhada certa de que o Senhor a ama. O Senhor nos ama. Ele jamais deixará de nos amar. Amém? Nunca nos abandonará. Quer outro exemplo de como Deus age para levantar a moral de alguém? Você conhece a história de Elias? Lembra-se de que quando Elias, ele, arrasado, entrou em uma depressão, foi para um deserto e quis morrer? Você lembra? É só abrir a Bíblia que você vai saber. Está lá em 1ª reis 19. Então, Deus enviou um anjo com pão para alimentá-lo, para animá-lo e fazê-lo recobrar as forças. Glória a Deus e aleluia. Esse Deus nosso é maravilhoso. Ele é santo, santo, santo. Está bom? É a história do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7, no versículo 5. Ele confessa, quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, sem tudo, fomos atribulados. Por fora, combates, temores. Por dentro, no versículo 6, porém. Porém, Paulo declara, mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vida de Tito. O Senhor sempre envia alguém para a provisão da sua necessidade psicológica. Amém? Não desanime e entregue sua vida na mão do Senhor, do nosso Criador. Deus é Deus. Ele sempre vai estar contigo. Ele sempre vai olhar para os seus problemas, procurar ver o que você está precisando, necessitando. Certo? Não desanime. Amém? Hoje é domingo, dia dos avós para o comércio, né? Não para mim. Vamos. Eu já falei, acabei de falar com minha mãe, com alguns amigos. E mando beijos para todos. Eu também sou avó, tá? Então, hoje ela estava muito feliz, porque só uma neta lembrou dela lá da Itália e ligou para ela, glória a Deus, aleluia. Falei, mãe, o que importa é que uma só o barulhão, a máquina já começou a bater, também eu já estou terminando. O que importa é que uma lembrou de você. Amém? Talvez, vale por muitos ou outros. Então, se você está me ouvindo agora e lembra, ligue para sua avó também. Diga que eu a amo, tá? Manda um beijo, um abraço, já que não está podendo estar junto ali. Mas aquele abraço vai chegar nela. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço agora, faça isso. Não custa nada. Jesus te ama e eu também. Já deixou seu like? Já se inscreveu? Carmélia, nos orações sem cessar. Logo mais eu volto. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa e na sua vida. Assim é o que eu, Carmélia, deseja para todos que seguem aqui no canal. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo.